Daniel Henrique Pinto da Costa foi preso em um sítio para tratamento de viciados em drogas no quilômetro 15 da BR-74 Não é a primeira vez que tem acontecido, porque essas internações em clínicas de recuperação são internações voluntárias e não compulsórias porque não foi uma determinação de uma condenação e o juiz determinou a internação Como se trata de um local isolado, numa estrada, eles se internam, ficam por lá esperando a poeira baixar Mas aí nós conseguimos fazer o levantamento que ele estava no local e feitamos a prisão O assalto foi no dia 13 de março deste ano nesta drogaria localizada no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação de Daniel que teve a ajuda de um comparsa O valor da divulgação das imagens e do empenho da comunidade, da população em ajudar, em colaborar com as nossas investigações A princípio, como foi dito pelo doutor Guilherme, Daniel tem 24 anos, é viciado Ressalto que ele tem profissão determinada, ele já trabalhou, ele trabalhava inclusive em restaurantes como garçom Mas por conta do vício, provavelmente o levou a cometer tal crime Então a partir daí das investigações, das informações obtidas, soubemos que ele estava nessa fazenda Para reabilitação, local onde o qual foi preso Daniel foi indiciado pelo crime de roubo e seguiu para o centro de detenção provisória masculino na BR-174 A polícia agora procura pelo comparsa dele, Elton Carlos Santos, de 25 anos Qualquer informação pode ser enviada para o 181, o disco denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas E aí